Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Foram ontem conhecidos os dados da evolução recente da nossa economia do INE e as projeções do Banco de Portugal para 2013, 2014 e 2015. O PS olha para estes dados afirmando com igual clareza dois factos. Persistem os riscos de repetirmos os erros que nestes últimos dois anos e meio aprofundaram a recessão e o empobrecimento do país, há dados que evoluem menos negativamente que o esperado. Ninguém se iluda, Senhoras e Senhores Deputados. A economia e a sociedade portuguesa são hoje uma economia e uma sociedade fortemente ameaçadas pelo risco de um profundo e prolongado empobrecimento. Situemos a economia portuguesa à luz dos dados que conhecemos. De facto, assumindo as ligeiras melhorias do último trimestre, é fundamental reconhecermos que para encontrarmos um nível de criação de riqueza idêntico ao de hoje, temos que recuar ao ano de 2001, temos que recuar 12 anos atrás. Do mesmo modo, para encontrarmos um nível de investimento idêntico ao de hoje, temos que recuar, imaginem, para lá de 1995, temos que recuar mais de 18 anos atrás. E se olharmos para os números do emprego, estamos 587 mil e 600 empregos abaixo da situação que tínhamos em 2007, antes da crise, e só encontramos valores idênticos em 1995, e temos que recuar de novo 18 anos atrás. Senhoras e senhores deputados, é neste quadro que proponho que olhemos ainda melhor para os dados do emprego, e cruzemos estes dados com os dados da imigração, da evolução dos salários e das desigualdades e da pobreza. Existem em Portugal 1 milhão e 100 mil portugueses, com mais de 45 e menos de 65 anos, que estão fora do mercado de trabalho. Vou repetir, 1 milhão e 100 mil portugueses, que tendo mais de 45 e menos de 65 anos, estão fora do mercado de trabalho. O que tem o Parlamento a dizer a estes portugueses e a estas portuguesas? Como interpretamos este facto na evolução da nossa economia e da nossa sociedade? Nos últimos dois anos emigraram mais de 220 mil pessoas, 95 mil jovens entre os 20 e os 34 anos, 63 mil adultos entre os 35 e os 49 anos. Portugal regressou nestes dois anos aos saldos migratórios negativos da década de 60. O que tem o Parlamento a dizer a estas pessoas? Como interpretamos este facto na evolução da nossa economia e da sociedade? Os jovens que emigram, emigram não apenas porque não conseguem encontrar trabalho, mas também cada vez mais porque a quebra dos salários, sobretudo a quebra dos salários dos jovens que são contratados para substituírem trabalhadores mais velhos e com salários mais elevados, é insuportável. Todos nós conhecemos ofertas de emprego qualificado para arquitetos e engenheiros a 600 e 500 euros de remuneração. O que temos nós a dizer a estas pessoas? Como interpretamos este facto na evolução da nossa economia e sociedade? Sob a pobreza e desigualdade não temos infelizmente todos os dados atualizados para podermos analisar a evolução da nossa realidade em toda a sua extensão. No entanto, conhecemos alguns dados importantes e que nos confirmam os insistentes e persistentes gritos de alerta que a sociedade, desde logo as instituições sociais, nos vão fazendo de um agravamento da pobreza e de um aprofundamento das desigualdades. A taxa de risco de pobreza ou exclusão social aumentou em 2012, estando 2.665.000 pessoas nesta situação. Aumentou o número de pessoas em situação de privação severa em 2012, sendo o seu número exato 910.000, quase 1 milhão de pessoas. O que temos nós a dizer a estes portugueses e a estas portuguesas? Como interpretamos estes factos na evolução da nossa economia e sociedade? Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a análise destes factos, enquadrada nos dados da evolução da nossa economia, confronta-nos a todos com ameaças sérias à nossa economia e à nossa sociedade. A ameaça do empobrecimento profundo e prolongado, a ameaça da descapitalização social com a imigração da geração mais qualificada de sempre e de famílias inteiras que dificilmente regressarão, a ameaça da degradação acentuada das condições de emprego, a ameaça de recuarmos dramaticamente no nosso desenvolvimento como uma sociedade mais qualificada e que tem capacidade para competir com as sociedades mais desenvolvidas, desperdiçando o investimento e resultados alcançados. Se é importante sabermos o que tem o Parlamento a dizer sobre estas ameaças reais e demasiado sérias, é imprescindível discutirmos o que têm sido as opções do Governo até hoje e, perante este cenário, sabermos o que continuam a ser as opções do Governo desde logo no Orçamento para 2014. Para o PS, um Governo que estivesse verdadeiramente empenhado em contrariar os riscos de estagnação e de empobrecimento da sociedade portuguesa, seria um Governo capaz de aprender e de corrigir os seus erros. Desde logo, um Governo capaz de aprender e corrigir dois erros fundamentais. Primeiro, o erro do fanatismo e do sectarismo político que têm justificado a destruição de políticas que estavam a ter resultados positivos em áreas cruciais para o aumento da nossa competitividade e desenvolvimento. Segundo, o erro da persistência em políticas erradas e que muito contribuíram para a situação que o país vive. Sobre o erro do sectarismo e do fanatismo que têm justificado a destruição de políticas que provaram estar no caminho certo, a educação é, infelizmente, o melhor exemplo. Os resultados do PISA vieram confirmar não uma evolução esporádica dos resultados positivos, mas uma evolução sustentada de resultados positivos na escola pública. E o silêncio, o silêncio do Sr. Ministro sobre estes dados, é o exemplo mais acabado do sectarismo e do fanatismo deste Governo contra políticas que estão, de facto, que estavam, de facto, a dar resultados. E sobre o erro da persistência em políticas erradas, a opção exclusiva e na base da profissão de fé do Governo, na austeridade reforçada, duplicada, é o exemplo acabado. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Presidente, analisar os dados económicos conhecidos ontem, sem os enquadrar na realidade das pessoas, das empresas, do país, sem os enquadrar nas ameaças sérias que o PS fundamenta nesta intervenção, pode servir à maioria e ao Governo para tentarem iludir a realidade e para persistirem nos erros. Não servirá ao país, não servirá aos portugueses e às portuguesas para garantirem que os esforços e sacrifícios feitos nos afastam do empobrecimento profundo e prolongado no tempo, a ameaça mais séria que todos temos o dever de combater. Muito obrigada. 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 Obrigada.